Acidente no Parque Solão de Lucena, um carro caiu na Lagoa. Contando assim, sem prova, ninguém acredita. O boato foi se espalhando, as pessoas se aglomerando no anel interno do Parque Solão de Lucena. Mas olha só, um pequeno indício que há mesmo um carro na Lagoa. É a ponta de uma bandeirinha do Brasil colocada na porta do veículo. O acidente foi por volta da meia-noite e meia. O motorista teria perdido o controle da direção ao contornar a Lagoa. Ele negou que tivesse ingerido bebida alcoólica. O carro descontrolou, derrapou e descontrolou e entrei dentro. Tentei tirar, mas não teve jeito de cair dentro da Lagoa. Mas saí pela porta do passageiro, pelo vrido, que ainda estava um pouco mais, saí pela brecha. O corpo de bombeiros foi chamado para retirar o veículo. Dezenas de curiosos se reuniram para acompanhar a operação de resgate. No final, aplausos pelo trabalho.